Que tal almoçar e pagar realmente o que vale o alimento, sem nenhum imposto? Hoje isso vai ser possível em alguns restaurantes da capital. A iniciativa faz parte do Dia de Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos, promovido pela Associação de Jovens Empreendedores de Goiás. Para marcar o Dia de Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos, oito restaurantes da capital vão vender pratos sem cobrar a carga tributária. Nós queremos conscientizar as pessoas da alta carga tributária que nós pagamos. Cobrar do governo, dos políticos, a redução da carga tributária. E além de reduzir, aplicar corretamente essa carga. O Brasil é o 14º país com a maior carga tributária do mundo. Só no ano passado foram arrecadados mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em impostos. Só na alimentação, o consumidor paga 33% de carga tributária. Um prato como esse, que custa cerca de R$ 24,10, hoje sem imposto, sai por R$ 15,90. E para quem quiser aproveitar a oportunidade de comer bem, pagando pouco, ainda dá tempo. Eu queria convidar todos hoje, vai estar recebendo tanto o almoço quanto o jantar, todos os valores de algum prato com imposto. Todas as informações estão no site da Age Goiás, www.agegoiás.com.br. Na fanpage vai estar sendo divulgado em mídias, jornais e televisão. Convido vocês e esperam todos aqui.